Vendido ilegalmente como escravo aos 10 anos pelo próprio pai, conseguiu recuperar a sua independência fugindo do cativeiro 7 anos depois, aprendeu a ler e a escrever praticamente sozinho, se tornou um dos maiores intelectuais do Brasil no século XIX, um dos maiores abolicionistas, ajudou centenas de escravos a recuperar a sua liberdade atuando como advogado. Esse roteiro digno de cinema não é uma ficção, é a história real de um dos caras mais admiráveis da história do Brasil, a história de Luiz Gama. Historiador Boris Fausto, que é um dos maiores historiadores brasileiros, ele disse que a vida de Luiz Gama é digno de roteiro de novela. Bem, novela não virou, mas já virou um filme, que é o filme Doutor Gama, do Jefferson D., um dos grandes cineastas dessa geração, de 2021. Gama era baiano, ele era de Salvador, Bahia, ele era filho de uma ex-escrava, uma negra alforreada, e um homem branco português que vivia em Salvador. Inclusive era de família nobre. Aos 7 anos, a mãe de Gama, que era uma mulher politizada, ela foi para o Rio de Janeiro participar da Revolta da Sabinada e nunca mais foi vista. A partir de então, Gama foi criado pelo pai, mas as relações entre os dois não eram muito boas, eu acredito, até porque o pai dele vendeu ele como escravo 3 anos depois, quando ele tinha 10 anos de idade, para pagar dívidas contraídas em jogos de azar. É assim, dessa forma, sendo vendido pelo pai, que Gama conheceu a escravidão. Sete anos depois, aos 17 anos, em São Paulo, já vivendo como escravo, ele conheceu um estudante de direito que se hospedou na casa do seu senhor, um homem chamado Antônio Prado Júnior, que ensinou ele a ler, a escrever, e com esse estudante de direito, ele teve os seus primeiros contatos com o mundo do direito. Se apaixonou pela leitura, pela escrita, e ali ele vai ter contato com algumas leis brasileiras que mostravam como ele tinha sido vendido ilegalmente, e ele aprendeu a gostar de ler de tal forma que ele, um ano depois, já estava ensinando os filhos do senhor dele a ler e a escrever. Aos 18 anos, ele foge do cativeiro, se apresenta para as autoridades, consegue provar a sua liberdade, afinal de contas, ele tinha sido escravizado de maneira ilegal, segundo o Código Criminal do Império, e ele se alista no exército, aos 18 anos, onde ele vai ficar durante algum tempo. Durante esse tempo, no exército, ele também trabalhou como copista para as autoridades públicas, devido à sua excelente caligrafia e o seu bom português já naquela época. Em 1856, então com 26 anos, ele vai trabalhar na Secretaria de Polícia de São Paulo, como escrivão, auxiliando o prestigiado professor de Direito, Francisco Mendonça. É então que ele aprofunda os seus estudos de Direito e decide graduar-se em Direito na prestigiada Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que hoje é a Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. Mas os estudantes dessa faculdade não aceitam sua matrícula. Esses estudantes eram provenientes de famílias tradicionais, conservadoras, famílias que tinham muitos escravos e não aceitaram a sua matrícula por conta da sua cor da pele e por conta de suas origens sociais. Mesmo assim, o Gama era persistente. Ele foi estudar por conta própria, acompanhou muitas aulas na Faculdade de Direito de São Paulo como ouvinte e acabou se tornando rábula, que é um termo que se refere a uma profissão muito comum na época do Império para indivíduos que tinham conhecimento suficiente para atuar como advogados, mesmo não tendo o diploma do curso de Direito. Como advogado, Gama atuou na libertação de muitos escravizados que tinham sido escravizados de maneira ilegal mesmo para o Código do Império, como era o caso dele mesmo. Mais de uma centena de escravizados. Isso começou a incomodar os conservadores da época que pressionaram a Secretaria de Polícia de São Paulo a demitirem ele. Ele perdeu esse emprego, mas é nesse momento que ele entra para o jornalismo, uma das carreiras em que ele mostrou mais brilhantismo. Gama fundou, junto com seu amigo ilustrador Ângelo Agostini, o primeiro jornal ilustrado humorístico de São Paulo, O Diabo Cocho. Escreveu muito também para o jornal O Radical Paulistano, sempre defendendo questões relacionadas à abolição da escravidão, questões sociorraciais. E é nesse período também que ele escreveu muitos poemas que colocam ele como um dos mais importantes poetas românticos da história da literatura brasileira. Luiz Gama também foi um destacado maçom. Ele fundou, junto com seu amigo e aliado nas lutas abolicionistas Rui Barbosa, a Loja América, que contou com a presença também de Joaquim Nabuco, outra grande liderança abolicionista e um grande amigo de Luiz Gama. A Loja Maçônica América contou com alguns dos maiores expoentes do abolicionismo no século XIX e foi uma das instituições mais importantes na luta por essa causa na época do Império Brasileiro. Alguns dos seus projetos na maçonaria foram a criação de uma escola pública gratuita para crianças pobres e negras, criou também uma escola primária para adultos analfabetos e criou uma biblioteca comunitária com mais de 5 mil livros abertos à comunidade. Quanto à política, Luiz Gama fez política no sentido mais amplo da palavra, defendendo suas bandeiras, seus grandes ideais, mas a política estritamente partidária era muito avessa às ideias do Gama nessa época, porque os partidos imperiais eram muito conservadores. Mesmo o Partido Liberal, ao qual ele foi filiado, mas era um partido formado predominantemente por membros destacados das elites imperiais, escravistas, latifundiárias. E o Partido Republicano, paulista, ao qual ele chegou a participar de algumas reuniões, era formado também por aqueles cafeicultores paulistas, latifundiários, com muitos escravos e avessos à maior parte das ideias libertárias e humanitárias do nosso Gama. O seu enterro foi um espetáculo inédito. Foi o maior de que se tem notícia naqueles tempos. Uma multidão enorme acompanhou o seu cortejo pelas ruas, enquanto as pessoas paravam para discursar sobre a sua vida, sobre o seu legado, sobre as suas ideias e sobre os seus ideais. Apesar de todo esse legado inestimável do Luiz Gama para a história do Brasil, para a abolição da escravidão, para a construção da autoestima do povo negro nesse país, o reconhecimento que ele merece demorou muito a chegar. Em 2018, o seu nome foi inscrito no livro de aço dos heróis nacionais depositados ali no panteão da pátria e da liberdade Tancredo Neves. Em 2021, como eu disse para vocês lá no início, ele virou filme Doutor Gama do Jefferson Day. Em 2021, a Universidade de São Paulo, que hoje possui a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aquela onde ele foi impedido de estudar, porque na época os estudantes dessa instituição eram extremamente conservadores e racistas, concedeu a Luiz Gama postumamente o título de Doutor Honoris Causa. E ele é o único negro a receber esse título honorífico daquela instituição. E aí, curtiu a história do Luiz Gama? Então curte aqui o vídeo também, ajuda muito. Compartilhe conosco as suas visões sobre o Luiz Gama, o que você viu de novo, comente aqui embaixo, manda para a família, comenta com a galera. Se você ainda não segue o canal, bora seguir também. E aqui embaixo nós temos links para você se aprofundar no estudo desse grande brasileiro que é o nosso querido Luiz Gama. Até a próxima.